Desde pequena, maltratada pelos meus próprios pais E onde nós chorava, a punição era voraz Vindida como escrava, achei que fosse o meu destino Mas vocês chegaram do nada e me mostraram um novo caminho Agora eu não vou mais passar fome Com Shinobu e Kanae eu ganhei o nome Mas os traumas continuam aqui Então com essa moeda eu irei decidir Kanae morreu, Shinobu Agora é só você e eu Eu vou treinar, eu serei a próxima pilar Morte de Kanae não consegue chorar Nenhuma lágrima derramar Meus sentimentos reprimir Foi o que me ensinaram até aqui Mas com o tangiro eu pude ver Essa moeda não pode escolher Eu também posso sentir Lutarei até o fim Eu vou lutar Uno e escudar Respiração da flor A próxima pilar Morte de Kanae não consegue chorar Eu vou lutar Uno e escudar Respiração da flor A próxima pilar Morte de Kanae não consegue chorar Morte de Kanae não consegue chorar Dona você vai pagar, juro não vai ser em vão Mestre, eu pude ver o seu sinal de mão Juro não vai ser em vão O que eu sinto por você transcede, a raiva é ódio Hoje você morre aqui, nem que custe meus olhos O veneno fez efeito, esse é o seu fim Tissu no cata, rigam, enxugam Me desculpa por não chorar Hoje finalmente eu consigo Pra sempre vou as amar Onde for, as levarei com